Pessoal, chegamos aqui, acabei de receber a informação de que é o maior cartódromo da América Latina. Esse aí é o carro que vamos fazer o drift. Estou no espírito veloz e furioso hoje. E pode ser que esse seja o último vídeo que vocês me vejam vivo. A probabilidade é grande. A probabilidade é grande. Olha a confiança que o sujeito me passa, né? Muito bom. Vai dar tudo certo. É, doação de órgãos pra depois que eu faleci aqui. Caso de acidente, vou falar pra ligar pra você, Matheus, tá bom? Você cuida de mim? Suas últimas palavras. É... Vamos se lascar. Vamos lá. Se inscreva no canal Não, cara Vou ter que trocar a cueca E aí, meu deputado? Nunca mais, cara Pessoal, tô aqui com o Relâmpago McQueen Que foi o... Como é que chama quem faz drift? Ah, tipo assim Tem vários nomes, né? O pessoal é fã de piloto Arroa C, no Japão, Hashiriá Quem não tem o que fazer Tudo quanto é nome, velho Entendi Tem bom e tem ruim, né? E aqui, nós estamos aqui no maior cartólogo da América Latina Em Birigui Se você quiser passar por essa experiência Maravilhosa, tranquila Se quiser relaxar Momento de paz interior Meditar, alcançar o Nirvana Qual o nome do lugar aqui? Quanto é que custa? Aqui é o cartólogo Speed Park É o maior da América Latina, né? Aqui, a estrutura dele Tipo assim, é o mais top do Brasil Que a gente foi aqui De pôr em todos Tem churrascaria dentro do restaurante aqui Aí sim Churrascaria domingão Aqui, churrascaria aberta O apoio do pessoal aqui O pessoal que recebe muito bem aqui Você paga Pra gente andar aqui Num fim de semana Paga R$70,00 Pra usar a pista aqui Muito mais barato Se a gente tiver um cartólogo de drift Você vai em qualquer lugar Pra correr É o dobro Se você andar uma hora Meia hora, né? Então aqui é top, né? Se você, tipo assim Não tem nenhuma dor de cabeça Você não é casado Você não tem nada Entra no drift Você vai arrumar uma dor de cabeça É isso aí Mais um recado final? Obrigado por quem tem vindo aqui também Andar com a gente aqui A gente agradece muito E vai esperar ele vir mais vezes aqui, tá? Não, eu vou Eu vou aprender a andar de kart Fazer drift Você vai ver que Daqui a uns 20 anos Eu vou voltar aqui E vou dar show O Pedro Que você andou agora, velho Ele é o aluno mais novo nosso aqui Tem o quê? Dois, três meses Começou a fazer drift? Ah, que bom, cara Com dois, três meses aí E você botou pra me matar Maravilha aí, ó Dois, três meses Vocês já estão aí Matando gente Certo, como que você avalia O seu primeiro ano O seu primeiro mandato, na verdade Sua primeira legislatura? É um trabalho muito difícil, né? Mas eu consegui Abrindo mão, né? De todos os privilégios De parlamentar Que eu acho que a gente deve liderar Pelo exemplo Então, auxílio moradia Auxílio mudança Carro, motorista Gasolina, comida Tudo isso Tiro do meu próprio salário Pago aluguel Divido casa com assessor E consegui Você vai falar Bom, não adianta nada economizar Se não der resultado Consegui aprovar 54 relatórios De projetos de lei 4 projetos de lei De minha autoria Pra Aracatuba Você lembra quais foram Essas emendas? Algumas delas? Sim, foram emendas Salvo engano De 500 mil reais Mais ou menos em cada ano Pra custeio de saúde pública Que a gente tem acompanhado Também fiscalizado Os hospitais E conversado com a Secretaria de Saúde Pra saber se o dinheiro Tá sendo bem aplicado Pelo menos eu sei Que da minha emenda Não sei o resto Da Prefeitura Da Secretaria de Saúde Mas pelo menos Da minha emenda Eu sei que tá sendo destinado Principalmente pra atenção básica Fala pra nós A verdade Você tem quanto de Cenoura? É uma cenoura É um pinto cenoura Que tá muito caro Você tem quantos de pinto? Eu tive Quando eu tava na quarta série A aula de educação sexual E aí A última coisa que a gente teve Na aula de educação sexual Era um pintinho Pra cuidar Pra aprender Como cuidar do filho Então meu pintinho morreu Já faz algum tempo Era Kimi o nome dele É uma homenagem ao Kimi Raikon Tem uma proposta Eu acentro Lá vem Proposta de projeto Vamos ouvir o projeto Nosso país tá cada vez Mais difícil de achar Correto? Kim Kataguiri Não sei Você que tá dizendo Não, não, não Não tem nada a ver com isso Vai lá Eu queria que tivesse um projeto de lei Pra flexibilizar o curso Da atitude de cabelo ruivo Pra poder ajudar todo mundo O que você acha desse projeto? Acho ruim Porque é um projeto regressivo Do ponto de vista tributário Que é privilégio Pra um determinado setor Que não deve ser privilegiado Por nenhuma maneira Porque o sistema tributário Ele deve ser neutro Ele deve ser isonômico Pessoal, vocês sabem o que eu e o Rubinho Vamos fazer Pra melhorar o Brasil no ano que vem? Nada Porque a gente só vai puxar o freio de mão Do carro que tá descendo a ribanceira A gente não vai conseguir melhorar o nosso país A gente tá entre dois caras Passou pé de camicácia agora Vocês acham que o Lula ou o Bolsonaro Com todas as leis fiscais suspensas Pra eles poderem gastar o que eles quiserem Do nosso dinheiro Vai aumentar a inflação? Vai Vai aumentar a miséria desigua da auto social? Vai Vai piorar a educação? Vai E o que a gente vai fazer É só conter danos Vamos ser muito realista aqui Maquiavel dizia que é mais fácil Você pedir desculpa depois de eleito Do que você dizer que não consegue Cumprir a promessa na campanha Mas a gente tá aqui pra fazer justamente o oposto Pra dar um choque de realidade A gente vai passar por um momento difícil E diferente dos discursos de ódio Que a gente ouviu aqui Eu vou fazer política No ano que vem Na próxima legislatura Se vocês quiserem, claro Com amor Por que com amor? Porque no ano passado eu recebi uma oferta Pra estudar com bolsa na Universidade do Japão E eu vou dizer pra vocês Eu balancei Eu balancei, Marcio Colombo Eu balancei, Cristiano Beraldo Em 2019 eu fui pro Japão É o melhor lugar do mundo É um lugar maravilhoso Eu amo tudo no Japão O ar O chão limpo Dá pra lamber o chão A combine que você vai lá comprar a Shonen Jump O Drift É maravilhoso Mas eu não vou pra lá Eu não vou pra lá por quê? A minha irmã esse ano Uma foi embora no Japão agora E tá lá 14 horas apertando o parafuso E eu vou fazer política E vou continuar fazendo política Porque eu amo a minha irmã E eu quero que o país esteja bom pra que ela volte Eu tenho outra irmã que se mudou pros Estados Unidos esse ano Tá ótimo a vida dela Ainda brinquei com ela outro dia É, não É muito difícil esse negócio aí de trabalhar com mulher, né pô? Um monte de fofoca e não sei o que Ela, é Por isso que você tem uma irmã que trabalha menos e ganha mais Tá lá ganhando bem e tal Mas eu quero que ela volte Que eu amo a minha irmã Porque eu amo o meu T-chan, Terasacaração Meu avô, que eu nunca conheci Era caminhoneiro Passava um tempão longe de casa Dos meus tios, do meu pai, trabalhando Quando ele foi voltar Ele tava trazendo um caminhão cheio de brinquedo Pros meus tios e pro meu pai Eu nunca conheci ele Mas quando eu fiquei sabendo dessa história Eu chorei muito pela morte dele Quando ele foi assaltado O sujeito levou o caminhão Levou os brinquedos e matou ele Nossa Eu vou fazer política porque eu amo ele Sem nunca ter conhecido ele É o Wilson Então pra fechar Meus queridos amigos Já dizia Winston Churchill Nostro pica mas não cai Nostro pica mas não cai